O homem não se importa, sua roupa não arrosa E a mulher em crise, quantas vezes choram A voz que eu perdi, de um grande amor que foi fora Mas quando vem a força, o homem se arruma Mas vai falar o caso, se o homem se derruba E liga comigo, e tanto lhe deu força E chora nunca mais, vai perder essa força E acontece a traça, com o homem desangueado E põe aquela roupa, e abra o seu mar E passa a tarde toda, cuidamos da beleza Cantar a luz belas e a dor de surpresa Perto do nosso, a vida é diferente Solida no espaço, a história é grande Quem é a dor de surpresa, o homem não se importa O homem não se importa, sua roupa não arrosa E a mulher em crise, quantas vezes choram O homem não se importa, sua roupa não arrosa E a mulher em crise, quantas vezes choram A voz que eu perdi, de um grande amor que foi fora Mas quando vem a força, o homem se arruma Mas vai falar o caso, se o homem não se derruba E a mulher em crise, quantas vezes choram E a mulher em crise, quantas vezes choram Com o homem desej loans сам Com o homem não se alongam E a casa permaneceu E passa a tarde toda, cuidamos da beleza Santar a luz belas e a dor de surpresa A vida é diferente A solidão do espaço O amor está ao frente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história